Vamos fazer uma demonstração do sistema num smartphone. Vamos acessar o sistema. Vamos entrar e fazer o login como vendedor. E vamos dar uma visão geral aqui do sistema. Vocês podem ver que aqui ele abre já bem resumido com as operações essenciais básicas. Por exemplo, nova venda, fazer pedido, itens a receber. A gente pode ver os itens a receber, clicando aqui. Temos esses itens a receber. E aqui em cima, a gente acessa o menu que tem todas as operações. Por exemplo, aqui são as vendas a receber. Olha, aqui eu abro e fecho os menus. Cliente... Produtos... E aqui eu escondo, oculto ele. Aqui eu tenho os menuzinhos de alteração dos dados. Enviar e-mail para os usuários. E sempre que eu clicar aqui nesse ícone aqui, micro-venda, ele me direciona para o início. Então, a questão da praticidade, eu estou num salão, por exemplo, de um cliente, eu já venho aqui e faço minha venda direta. Lembrando que quando for feita a venda, a gente vem aqui para o modo paisagem, no caso de smartphone, de tela pequena, em tablets e outras coisas, já fica normal. Aí eu posso fazer minha venda aqui, três itens desse, beleza. Seleciono aqui quem eu quero vender, Josué Faria, e vamos vender. É só clicar aqui que ele tem certeza? Sim, ok. Ele já gerou um pedido aqui, né? Eu seleciono a forma de pagamento, ele vai me pagar 750 a vista em dinheiro, então eu vou colocar zero, zero de entrada, zero de parcelas e zero de intervalo, porque não vai ter nada. E vamos vender, encerrar a venda, encerrar a venda. Beleza, aqui ele já está registrando minha venda. E aqui eu já caí na minha página de vendas. Meu dedo é calejado. Então aqui, minhas vendas hoje, eu já só fiz essa venda, então ele só está me listando isso. Aqui, novamente, o celular, o smartphone, ele é feito para ser prático, então vamos lá ver as finanças. Vamos ver nosso histórico global de finanças. Está aqui, no celular, ele já está me demonstrando tudo o que eu ganhei, tudo o que eu lucrei. Se eu clicar aqui, ele vai me dando as porcentagens, está vendo? É isso aí. Espero ter ilustrado. Não tenha um calos no dedo que atrapalha o toque. Um abraço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.